O mercado brasileiro do milho voltou a trabalhar com preços mais baixos ao longo da última semana. O aumento da fixação da oferta pelos produtores e a melhoria do clima em regiões que enfrentavam problemas de estimativa, como o sul do Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná, atuaram como fatores baixistas nos preços. De um lado da demanda, os consumidores sinalizam conforto em relação aos estoques e esperam uma queda nos preços mais previstos e em meio ao cenário favorável, de modo geral, ao desenvolvimento da safrinha de milho. Nas exportações, a participação do Brasil nos quatro primeiros meses do ano mostra-se enfraquecida, uma vez que o país vem perdendo espaço para a Argentina no cenário internacional. No curto prazo, não há expectativa de mudança neste quadro. No cenário internacional, segue negativa a indicação de preços na Bolsa de Chicago, uma vez que o plantio da safra norte-americana evolui bem e as condições climáticas são mostradas de forma inteligente ao desenvolvimento das culturas de milho.